Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se foi realmente um pedido de esclarecimento, porque pergunta não vi nenhuma. Vi mais do mesmo do Partido Chega, que foi utilizar as várias temáticas para trazer o seu populismo do costume. Sr. Deputado André Ventura, tenho muita pena que o Partido Chega esteja a utilizar as Jornadas Mundiais da Juventude para trazer o seu populismo habitual, uma coisa lhe posso garantir. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está a trabalhar para que as Jornadas corram dentro da normalidade e a correrem dentro da normalidade vão ser um sucesso.